Em audiência pública realizada em São Lourenço do Oeste, o promotor de justiça da segunda promotoria do município, Matheus Minuzi, explicou que o programa Trabalhando Juntos serve para fazer as empresas cumprirem a cota de aprendizagem, abrirem as portas e darem oportunidades para aqueles adolescentes que querem ter a inserção no mercado de trabalho. O que é diferente, o que é novo em relação ao que já vinha sendo feito? Porque agora a gente quer trabalhar com os três atores ao mesmo tempo, com a justiça, com o município, que vão fazer aqui, por meio do Ministério Público e Assistência Social, a seleção desses adolescentes, encaminhar eles então para a qualificação nas entidades de treinamento, como CIE e SENAI, e aí sim, selecionados aqueles adolescentes que mais precisam, tendo treinamento, eles são encaminhados então para as empresas, para poderem ter um novo capítulo das suas vidas e poderem então ter um futuro diferente para eles e para a família. O promotor também explica por que houve a necessidade desse programa, para que haja a consonância entre trabalho e estudo. Na promotoria a gente trata de muitas questões relativas a adolescentes que pararam de ir na escola, que deixaram de ter aprendizado, que nunca terminam o ensino médio, e com isso se predicam imensamente para o futuro, porque eles querem ter aquela vantagem do curto prazo, de ganhar ali aquele dinheirinho naquele mês e por isso deixam de então ir na escola. E a vantagem do programa de aprendizagem, você está com um trabalho formal e a condição para você continuar naquele trabalho e ganhar o seu dinheiro é também ter a sua participação na escola. Então, tanto o adolescente tem que continuar indo, quanto a empresa também é obrigada a se adequar para permitir que o trabalho seja feito de acordo com os horários e atividades da escola. Durante a audiência pública, alguns adolescentes já inseridos no mercado de trabalho foram convidados a compartilharem suas experiências e a importância da oportunidade recebida. Foi mais uma maneira de validar o propósito do programa. Sempre pensa que a gente não quer deixar apenas no abstrato, o pessoal imaginando o que pode ser. Basta trazer aquelas pessoas que já tiveram a sua vida modificada por terem essa chance, o que mudou na vida delas, o que elas conseguiram fazer a partir disso. A gente viu que foi um momento até bastante emocionante, até para o público, né? Poder ver esses adolescentes e jovens que então vieram e explicaram. Eu tive essa chance, confiaram em mim, eu fui lá e correspondi. Às vezes, tudo que falta é isso. Você dá confiança para uma pessoa que ela vai lá e devolve, então consegue construir esse caminho. A lei ampara a aprendizagem profissional. Eu acho que é uma das políticas públicas de maior sucesso que nós temos. A gente, pela nossa Constituição Federal, a gente fala que a criança e o adolescente, eles têm direito à educação, à qualificação profissional, entre outros direitos. Por exemplo, ele obrigatoriamente tem que estar frequentando a escola, além de frequentar a entidade qualificadora. Então, é um contrato que disponibiliza, além da qualificação, disponibiliza também que a gente ajude a reticar o trabalho infantil, porque esse jovem, obrigatoriamente, tem que estar cursando a escola. De acordo com Luciana, Santa Catarina é o sexto estado do Brasil com o maior número de cotas para a aprendizagem profissional. Há estatísticas da PNAD de 2019 que nós temos no estado 55 mil crianças e jovens em situação de trabalho infantil, trabalho completamente desprotegido. E desse número, 90% já poderiam estar adentrando o trabalho através da aprendizagem profissional, de forma protegida, com sua carteira de trabalho assinada, com os direitos trabalhistas e, ao mesmo tempo, recebendo educação, qualificação.